Tu me tomas em teus braços e me das consolação Teu amor tens derramado em meu coração O que posso oferecer-te pelo que tens feito a mim Eu só posso dar-te agora a minha canção Por isso, graças, graças Senhor Graças a Ti Senhor, Jesus Graças, graças Senhor Graças a Ti Senhor, Jesus Lá na cruz Tu deste a vida Derramaste tudo ali Vida eterna Tu nos deste ao morrer Posso ter completo acesso ao Teu trono celestial Posso estar alegremente diante de Ti Para dar-te graças Graças, graças Senhor Graças a Ti Senhor, Jesus Graças, 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 graças a Ti Senhor, Jesus Graças a Ti Senhor, Jesus Graças, graças a Ti Senhor, Jesus